Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês mais uma encomenda finalizada e dessa vez é mais um joguinho de banheiro de três peças. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês peso, medida e também já vou dar uma sugestão de venda, dependendo aí de região pra região e vou mostrar ele já já aqui pra vocês. Antes disso eu quero convidar todos que ele não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todos, pra assim toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal você já ser notificado logo de primeiro. Deixa aí também o teu joinha, o teu comentário que é muito importante aqui pro nosso canal. Pessoal, aqui está o meu joguinho já prontinho, já confeccionei ele e o que que acontece? Eu peguei aqui duas cores que eu utilizei porque foi as cores que sobrou aqui dessa encomenda. Eu não consegui trazer pra vocês aqui o início do vídeo mostrando as cores aqui certinho porque essas flores eu já tinha pronta e aí tinha ficado um pouquinho desse barbante aqui mesclado e eu pensei até que dava pra fazer aqui o joguinho de três peças. Porém, não deu pra mim fazer, não deu pra mim finalizar ele todo e eu vou mostrar pra vocês o que que eu tive que fazer pra mim poder finalizar aqui essa encomenda. Então eu usei aqui também esse mescladinho aqui que é um bordô com rosa e branco, ó, bordô rosa e cru, acho que essas três cores que é desse barbante. E também utilizei esse verdinho aqui mesclado. Essas cores eu já tinha aqui elas no meu ateliê, já era barbante que eu já tinha aí algum tempinho. As flores, como eu falei, já tava pronta e aí tinha me sobrado um restinho desse mesclado. Eu pensei que dava pra fazer o joguinho aqui e terminei eu tendo que fazer aqui uma alteração pra poder finalizar essa encomenda. Mas eu acho que não deu muito, muita alteração. Eu vou já já mostrar pra vocês o que que eu tive que fazer pra poder dar certinho aqui. Então aqui eu utilizei também esse bordô, número 6, esse bordô. E também eu utilizei esse café com leite aqui, também número 6. Então esses aqui foram os barbantes que me sobrou aqui dessa encomenda. Já era sobrinha de barbante e eu fiz esse jogo aqui com o maior medo aqui de não dar certo, mas eu consegui finalizar. Tive que fazer a alteração, mas eu já mostro pra vocês o que que eu fiz aqui. Aqui também eu utilizei pérola número 6, aqui pras flores. Então, essas flores aqui eu utilizei pérola número 6. Utilizei pra confeccionar ele a agulha 3,5mm. E aqui está a minha trena porque eu vou pesar, medir aqui certinho pra mostrar pra vocês as medidas desse jogo. Esse modelo aqui é o nosso jogo de banheiro Sofia. Porém, como vocês já sabem, eu ainda não consegui soltar pra vocês o passo a passo do tapete da tampa do vaso. Mas nesse vídeo eu vou passar pra vocês aqui como foi que eu fiz o da tampa do vaso. Se vocês quiserem tá já aí produzindo, dá certinho também. Aqui tá o tapete maior, o tapete da tampa do vaso e o do pé do vaso. O tapete maior e o do pé do vaso já tem passo a passo aqui no canal e eu vou deixar aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Pessoal, lembrando também que pra quem já me acompanha aqui sempre, né, já sabe que todos os vídeos eu sempre tô falando aí os barbando da Crochetica. A Crochetica tava com uma promoção, porém a promoção finalizou, a promoção acabou ontem, dia 30. E estamos aguardando aí uma nova promoção. Assim que a promoção nova sair, eu venho aqui contando pra vocês. Se tiver promoção esse mês, eu trago aqui certinho pra vocês. Mas mesmo assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da fábrica dos barbando da Crochetica, que são os barbando que eu utilizo. Então, vai ficar tudo na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir os links também dos números do WhatsApp, vai ficar tudo certinho aí. Só pra vocês clicar e já ir diretamente falar lá com eles. Então, pessoal, eu vou começar aqui abrindo esse joguinho pra mostrar pra vocês eles certinho. Pronto, eu abri aqui o tapete maior pra mostrar pra vocês aqui como esse tapete ficou maravilhoso. E também já vou contar aqui pra vocês o que aconteceu na confecção desse joguinho aqui. Pessoal, como vocês sabem, eu tinha confeccionado aí a videoaula do tapete maior, que era esse aqui. O da videoaula eu tinha feito dois, que eram as peças piloto. Eu tinha confeccionado dois da mesma cor pra ficar o pazinho. Então, era na cor rosa bebê com vermelho e branco da videoaula. E aí, pra poder gravar pra vocês também o passo a passo do tapete do pé do vaso e o tapete da tampa do vaso, eu também tinha que confeccionar aí umas peças piloto pra poder passar a videoaula certinho, sem erro. Então, eu confeccionei o tapete do pé do vaso, que foi esse aqui. Essa aqui era uma peça piloto e eu já vou contar pra vocês como se tornou a encomenda. Então, eu tava confeccionando nele com um sobrinho de barbante pra ficar o joguinho de duas peças. Como eu já tinha aqui as flores prontas e eu tinha esse restinho aqui de barbante, eu sabia que dava pra fazer as duas peças. Então, eu confeccionei o joguinho de banheiro de duas peças pra poder gravar a videoaula pra vocês. Essa aqui, as duas, é peça piloto. Essa aqui é a peça que eu tô fazendo a da videoaula da tampa do vaso por essa daqui, que já tá prontinha. E aí, o que que acontece? Durante a confecção desse jogo, eu postei ele. Eu tava confeccionando, terminei e postei ele nas minhas redes sociais. Então, a cliente viu e perguntou se eu tinha o joguinho de três peças desse jogo aqui. Se eu tinha o tapete maior, também. Falei pra ela que só tinha duas peças, mas tinha sobrado um pouquinho de material da mesma cor e eu ia ver se dava pra fazer a outra peça, né, que era o tapete maior aqui no caso. Então, ela gostou muito das cores e ela me pediu pra mim fazer o tapete maior. Então, essas aqui ficou aqui, né, já é uma encomenda, já separou esses dois aqui, que é o da tampa do vaso e pé do vaso e mandou fazer o tapete maior. Confeccionei esse tapete maior aqui com maior medo, porque como vocês viram, olha, a sobrinha aqui do café com leite que me sobrou. Tudo que sobrou foi isso aqui. Então, eu tinha certeza que o café com leite não ia dar pra mim confeccionar ele todo. Mas também, esse mesclado aqui já tava bem pouquinho mesmo. Não dava mais pra mim fazer o tapete todo. Mas mesmo assim, eu fui arriscando. Então, deu certo, o café com leite ainda sobrou aquele pouquinho que eu mostrei pra vocês. Porém, esse mesclado aqui não deu. Já era uma sobrinha de barbante e não deu pra mim finalizar. Então, eu tinha outra sobrinha aqui. Dá até pra perceber, ó, a diferença. Bem daqui, até chegar aqui, olha, bem até chegar aqui, é outra cor de barbante, porque o barbante desse mesclado aqui não deu pra mim finalizar todo. Esse tom aqui, ele tem um tom de cru e tem também o tom de bordô. Daqui, até chegar, ó, nessa parte aqui, não tem tom de bordô, tá vendo? Ele é um rosa, mesclado de rosa com vermelho. Então, ficou desse jeito aqui. Dá até pra perceber, ó, daquele pedacinho ali, até chegar aqui, é um barbante diferente. Aí, aqui, é a mesma cor que eu utilizei na flor. Mas, eu achei que não deu diferença de jeito nenhum aqui na minha peça. Só mudou aqui esse tomzinho aqui de bordô, que não tem aqui na cor rosa. Mas, eu mandei a foto pra ela, e ela gostou bastante e aprovou. Tá tudo ok. Então, a encomenda aqui já tá finalizada. E me contem aí, o que é que vocês acharam aqui dessa minha instúcia? Será que deu certo? Então, me contem aí se vocês também notaram essa diferença. Eu vou deixar aqui pra vocês, no link da descrição, vou deixar o passo a passo do tapete maior, ó, e também eu vou deixar o do tapetinho aqui do pé do vaso, que essas duas peças tem passo a passo aqui no canal. Esse aqui da tampa do vaso, não consegui ainda gravar pra vocês toda a videoaula. Metade já tá gravada, mas ainda não consegui soltar pra vocês. Esse da tampa do vaso, ó, pra vocês fazerem, vocês podem fazer com duas flores normal. Aqui, segue a mesma quantidade do tapete maior. Uma, duas, três, quatro e cinco carreirinhas. Depois, passa a carreira de ponto fechado, depois a da tulipa, dos vizinhos, né? Tulipa, outro de ponto fechado. E finaliza com esse bico. Então, ele é muito, muito fácil mesmo de ser confeccionado. Não tem erro de jeito nenhum. Então, se vocês quiserem tá confeccionando da tampa do vaso, dá pra fazer seguindo o mesmo passo a passo do tapete. A única coisa diferente que a gente faz é fazer só duas flores ao invés de três. Aqui a parte da redinha, olha, eu pego aqui nesse leque, olha, eu começo prendendo aqui nesses lequinhos aqui. Então, também aqui é bem facinho mesmo de ser confeccionado. Não tem erro de jeito nenhum, pessoal. Eu vou preparar pra vocês, eu tô preparando, né? Vou não, tô preparando já, porque eu já comecei a gravar Boa parte dessa videoaula aqui já tá gravada, mas, como vocês sabem, é muita correria. É encomenda em cima da encomenda. E aqui também tava muito bom pra gravar. Como eu falei pra vocês em outros vídeos, tinha uns barulhos aí que não tava legal pra gravar, som ligado. Então, não deu muito certo. Mas, eu vou finalizar ela sim, com fé em Deus, e vou soltar pra vocês. Então, esse aqui se tornou encomenda por causa disso. Porque a minha cliente viu a foto das duas peças menores, que é o da tapa do vaso e pé do vaso, e ela gostou muito e pediu pra mim tá fazendo o tapete maior. Eu vou medir aqui esse aqui, pra vocês verem o tamanho que ele ficou. O tapete maior, da pontinha do picô, até aqui o finalzinho, ele ficou com 66 cm de comprimento. E de largura. Dessa pontinha aqui, ó, do picô, até aqui o outro ladinho, ficou com 48 cm aí de largura. Tapete do pé do vaso, daquela pontinha, até aqui o finalzinho, ficou com 51 cm de comprimento. Dessa pontinha, até aqui, ficou com 37 cm, e aqui de largura ele ficou com 47 cm, quase chegando aos 48 cm. O tapete da tampa do vaso, dessa pontinha, até aqui o finalzinho, ficou com 56 cm. E de largura, dessa pontinha aqui do picô, até aqui a outra pontinha, ficou com 46 cm, quase chegando aos 47 cm de largura. E agora, pessoal, eu vou tapezando aqui o joguinho, as três peças, pra vocês verem aqui o peso aqui desse jogo. Também, esse jogo aqui, eu preciso finalizar o tapete da tampa do vaso o mais rápido possível, porque ele também já é uma encomenda. A mesma cliente que me comprou o tapete maior, os dois que eu tinha gravado até vlog aqui pra vocês, os do passo a passo, desse mesmo modelo. A cliente também me pediu o da tampa do vaso e o do pé do vaso, os dois já estão até pagos, e eu preciso finalizar eles pra me poder entregar pra ela. Então, eu preciso gravar aí o passo a passo o mais rápido possível pra soltar aqui pra vocês, e também pra mim poder entregar essas duas peças pra ela. Pessoal, eu vou pesar aqui primeiro o tapete maior, pra vocês verem aqui o peso dele. Pra quem quer confeccionar aí, ó, só o tapetinho maior, ele ficou pesando 321 gramas, mais o da tampa do vaso, e agora eu vou colocar o do pé do vaso. O joguinho, as três peças, pessoal, ficou aqui pesando 882 gramas. Muito, muito econômico esse joguinho aqui. Peço aí uma sugestão de venda pra esse modelinho aqui, depende muito de região pra região, e também depende, né, do tanto tempo que a gente passa aí produzindo as nossas peças. Sugestão pra ele, dependendo da região, é de 80 reais as três peças, a 120 reais, depende muito de região pra região. Mas se a pessoa consegue vender ainda por um valor ainda melhor do que eu falei aqui, né, ainda bem, glória a Deus por isso. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês ainda não foram inscritos aqui no canal, eu convido a todos vocês a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações, no modo todos, pra assim, toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal, você já ser notificado logo do primeiro. Deixe também aí o teu joinha, o teu comentário, que é muito importante aqui pro nosso canal. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.